Grandes são as suas obras, infinitas maravilhas, a presença é bem-vinda em nós. Se eu toco os meus joelhos, pra buscar a sua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ganhar nenhum segundo sem amor, não consigo mais viver sem meu Senhor. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ganhar nenhum segundo sem amor, não consigo mais viver sem meu Senhor. Não dá pra ganhar nenhum segundo sem amor, não consigo mais viver sem meu Senhor. Não dá pra ganhar nenhum segundo sem amor, não consigo mais viver sem meu Senhor. Não dá pra ganhar nenhum segundo sem amor, não consigo mais viver sem meu Senhor. Não dá pra ganhar nenhum segundo sem amor, não consigo mais viver sem meu Senhor. Não dá pra ganhar nenhum segundo sem amor, não consigo mais viver sem meu Senhor. Senhor, entre os olhos, para que me venha a cantar, para que me venha a cantar, para que me venha a cantar, sem nada, sem o mundo, sem o mundo. Senhor, não consigo mais ver, Senhor, meu Senhor, Ele é muito precioso, dá para mim, não dá, para que me venha a cantar, sem o mundo, sem o mundo. Senhor, não consigo mais ver, Senhor, meu Senhor, não consigo mais ver, Senhor, meu Senhor, eu sou precioso, dá para mim, não dá, para que me venha a cantar, sem o mundo. Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, me venha a cantar, sem o mundo. Amém. 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 Amém.